Quando você promoveu a formiguinha, não a formiguinha, desculpa, a tua funcionária, que era uma formiguinha, lá atrás, né? Quando você promoveu e deixou ela há muito tempo na função de gerente, ela fazia parte da reunião de comitê e ela chorava e etc. Qual que foi a consequência para a tua empresa naquilo, Marcelo? Qual que foi a consequência para a Luma naquele momento? O que vocês deixaram na mesa? Qual foi o cheque que vocês assinaram naquele momento de ter ficado tanto tempo com uma pessoa que teoricamente não entregava o resultado que vocês poderiam ter tido? Qual foi a consequência? Bom, vamos lá. Em termos de cultura, tá? Em termos de cultura, principalmente quando você quer imprimir uma cultura de resultado. As pessoas não são cegas, certo? As pessoas enxergam as coisas. Dentro da tua empresa, se você tem um líder que não te dá resultado, todo mundo vê que esse líder não dá resultado. Todo mundo se questiona, fala, cara, Marcelo fala tanto de resultado, tem um líder aqui que não dá resultado e ele não faz nada. As pessoas vão te avaliar por isso, elas vão te julgar. E se você não faz nada, elas vão olhar e vão falar, nossa, meu líder é incompetente. Ou vão olhar, ele é fraco. E a primeira coisa que pode acontecer com a tua equipe é você olhar e as pessoas acharem que você é um líder fraco, que você é um líder incompetente. Não é bom isso acontecer. Ou não é justo, né? Ou é um líder justo que puxa a corda de um lado e não puxa do outro. Isso. Ah, pra mim ele cobra um montão, pro outro ele deixa passar, porque se ele falar alguma coisa o outro chora. Então eu vou chorar também. Então isso abala a cultura. Outra coisa que começou a acontecer, nesse caso da formiguinha, né? Os liderados dela, sabendo, pensa, ela tinha um líder com vontade de ter resultado, cara. Os liderados dela, sabendo que com ela não funcionava, começaram a não respeitar mais ela. Ou passava por cima dela, ah, preciso resolver uma coisa. Não, não vou falar com a formiguinha, vamos dizer assim. Vou falar direto com o chefe da formiguinha. Perdeu o direito de liderar o próprio time. Perdeu o direito de liderar. Quando o funcionário vem falar direto com você e ultrapassa a formiguinha, você entra numa situação que se você interfere, você fez um negócio que você não podia fazer, você provavelmente vai ficar sobrecarregado, você provavelmente treinou as pessoas da tua equipe a passarem por cima do liderado. E se você treinou em um departamento, os outros vêm, e por mais que o líder desse outro seja bom, os outros se sentem no direito de fazer igual. E aí o que acontece? Você nunca vai ter uma equipe autogerenciável. Por quê? Porque toda hora você vai estar tirando a autonomia dos seus líderes. E a pior coisa que você pode fazer é tirar a autonomia dos seus líderes por esse tipo de ação. Então não é bom você manter isso, né? Aí você fala, Marcelo, qual que é a solução? Oi. Então você disse pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, que por você ter esse funcionário, promovido esse funcionário da maneira errada, ele não devia estar lá. Você acabou fazendo com que a equipe dele perdesse a confiança no líder, achasse que o líder não era capaz. E quando você tem uma equipe que ele não gerenciava poucas pessoas, ele gerenciava mais pessoas, bastante pessoas. Quando você tem uma equipe que perde essa confiança no líder, uma equipe que já não vê o líder como um exemplo ou como referência, qual que é o impacto disso pra tua empresa? De as pessoas começarem a dizer que ele está do líder, de não ver mais um líder justo no cargo? Qual que é o impacto disso pra produção dessa empresa? Tem algum impacto? Tem bastante impacto. Ô João, imagina o seguinte, tá? Você pega e fala assim, vou adotar uma cultura na minha empresa, que é uma cultura de resultado. Uma cultura de entrega. Uma cultura de fazer no prazo, entregar no prazo. Uma cultura de buscar soluções pros problemas. Todo dono de empresa quer isso. Por quê? Se ele tem uma cultura de resultado, de soluções de problema, de entrega no prazo, as coisas acontecem. A mágica acontece, né? Os projetos começam e terminam. Os projetos começam e são realizados. Quando você tem uma pessoa que não está ali, cara, você acabou com a cultura da sua empresa. Por quê? Porque você admite um líder que não entrega no prazo e não cobra as pessoas que não entregam no prazo. E aí, o que acontece? É um cliente que reclama porque as coisas não aconteceram no prazo. É um projeto que poderia render muito lucro pra empresa que acaba não acontecendo, né? Então você tem perdas objetivas e tangíveis e você tem perdas que você não consegue nem calcular. Tem perdas que você não consegue nem calcular. Então você está me dizendo, Marcelo, que promover uma pessoa errada, ter uma pessoa que não devia estar no lugar que ela está, no lugar de liderança, no final das contas, impacta diretamente no lucro? Que você tinha projetos que você poderia ter ganho mais, que tinha otimização de custos que você poderia ter feito e acabou não fazendo porque tinha uma pessoa errada? Olha, ele impacta no lucro, ele impacta na tua qualidade de vida, ele impacta na tua energia emocional, ele impacta na energia emocional do time como um todo, ele impacta no jeito que o teu funcionário vê você. Ele impacta no jeito que o teu funcionário vê você, tá? E aí, a cascata de chocolate é o inverso, né? Você começa a ter assim, ó, você quer entregar, você tem a pessoa que não entrega, que lidera outras pessoas. Como ela não entrega, as pessoas vão ser um reflexo, né? As outras pessoas também não vão entregar. E tudo que você não quer é que as pessoas não entreguem. Tudo que você quer é pessoas que entreguem, mas você tem um líder que não entrega. Um líder que não consegue por questões comportamentais, emocionais, ou sei lá o quê, não consegue dar feedback, cara, você vai perder dinheiro, você vai perder velocidade. Tração, você quer tracionar o teu negócio. Como você vai tracionar o teu negócio se tua equipe não vem junto, né? Por que ela não vem junto? Porque você colocou o líder no lugar errado.